Olá, tio Chico, boa noite. Oi, Duarte. Aqui é o Aldon de São Paulo. Oi, Auron. Da novela da Hornet, né? Oi, Auron. Ela se encontra na garagem do meu pai agora. Caramba. Susto danado que aconteceu. Deixa eu recapitular. O Auron, ele e o pai dele, eu acho que foi seu pai, né, Auron? Ele conseguiu uma Hornet daquela carburada, a mais bela de todas. Ele conseguiu uma relíquia que era de um amigo do pai dele. Gente, a Hornet 600 carburada, aquela moto mais linda, uma das mais lindas que já foram vendidas no Brasil. Ele tem essa relíquia, mas o Auron é de um local bastante restritivo pra ter essa moto. Não vou ficar falando de onde o Auron é, tá? Mas ele é de um local, ele mora num lugar muito restritivo pra ter essa moto. E até o senhorzinho lá tem melhoras, né? A gente vê o que a gente faz. Sim. Mas, tio Chico, eu gostaria de saber, muitas vezes você comenta que o menos, ele é mais. E você sempre usa muito como exemplo a Vestron C150. E eu queria saber muito qual outros tipos de moto que você tem essa mesma ideia, né? Que você utiliza desse mesmo pensamento que o menos, ele acaba sendo mais, né? Queria saber se você tem alguma outra dica, né? Alguma opinião de motos excelentes nesse requisito. Então, mais uma vez, obrigado. Uma boa noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. E deixo um grande abraço pra você, tio Chico. Pro João. Lindão. E um beijo com muito carinho pra Laurinha, tá bom? Ô Auron, você é um querido, Auron. Todos com Deus, uma excelente live. Alá, abençoe sua família, seu pai, ao senhorzinho, dono da moto. Deus abençoe vocês todos. Você é um lindo, Auron. Eu fico muito feliz com o carinho que você tem pelos meus filhos. Obrigado, Auron. Você é uma pessoa muito gentil. Sempre muito gentil. Eu tenho algumas motos que eu tenho realmente uma visão muito positiva pra algumas propostas. Por exemplo, Dominar 400 é uma moto que tem 40 cavalos. É uma moto pesada, mas é uma moto muito boa. E é uma moto com custo muito bom. Custo-benefício excelente. Eu vejo também a Versys X300 com uma excelente opção pra viagem com garupa. Ou sem garupa. Bicilíndrica, 39 cavalos. Crossover, só que é uma crossover alta. A versão Tour é já completa, com malas laterais. Espetacular. Mesmo que ela seja ainda defasada e que ela seja uma moto com... Não tem farol LED, não tem um painel atualizado. Dane-se, é uma moto que vale muito a pena. Menos é mais. É mais vantajoso você ter uma moto dessa do que pagar 50, 60 mil reais numa V-Strom. Dependendo do tipo de uso. Porque uma V-Strom é uma moto... Poxa, você vai pagar 40 mil numa Versys desatualizada. E aí você vai pagar 17 mil reais a mais pra levar uma V-Strom 650 XT. Que é excelente, que também é uma moto defasada. Mas 17 mil reais é muita grana pra muitas pessoas. Então a Versys, ela faz muito sentido. Menos é mais. Não tô desqualificando a V-Strom não. A V-Strom é excelente. Mas menos é mais. Quando vai pra uma Dominar 400, é pra pessoa que tem 25, 26 mil reais. Vamos botar 26. Vai aumentar em breve, tá? E aí vai ter uma moto com 40 cavalos, bem construída, boa. A Bajad tá com problema de montagem, mas eu tenho certeza que isso vai ser resolvido nos próximos meses. E a gente vai ter um excelente produto aí, maturado. Lembrem-se que todo o processo de maturação de um modelo é de dois anos. Então a Bajad já completou um ano e meio de Brasil. Então ano que vem essa moto já vai estar redondinha. Já vai estar legal no mercado. E é uma excelente opção pra quem não tem muita grana. Uma moto boa. Então menos é mais. Dominar 200, menos é mais. CB 300F, menos é mais. Já tem um problema aí de segurança, né? Porque é uma moto mais visada. FZ 25, menos é mais. Lander 250, menos é mais. Mesmo com os problemas. Himalayan, Scrum 411. São muitas motos que têm suas propostas, têm seus pontos negativos, suas limitações. Como a 411, né? A Himalayan, a Scrum, que não dá pra viajar com garupa. Mas são motos excelentes pro uso urbano. Dá pra fazer viagem solo. Cada uma com sua característica. Menos é mais. E você vai pagar menos de 40 mil reais em todas essas motos. Pra quem tem um orçamento aí de 30 a 40 mil reais, olha quantas opções. Tem muita opção boa. Tem agora a linha da... Eu não posso esquecer de falar da linha 400 da Triumph. Que são motos com bom custo de aquisição. Mas... São caras de manter. É uma coisa que eu falei lá no vídeo. Que muita gente fica chorando quando eu chamo de pobre Premium Plus. E muita gente que veste a carapuça e leva pro coração e chora no chuveiro. Eu não ligo. É pobre Premium Plus. Você tem dinheiro pra manter uma Triumph? Vai fundo. O preço tá super convidativo. 35 mil. Numa Scrum, é 400. Que é ótima. Ótima. Uma Speed. São ótimas. Mas a manutenção é cara. Não caia naquela conversa achando que é um valorzinho assim. Quando você realmente cair na manutenção verdadeira. Ou quando precisa trocar uma peça. É preço de Triumph. O seguro ainda tá valendo a pena. Mas pode ser que dê um estouro. Porque é Triumph. Mas ainda assim, pra quem tem condição. São excelentes opções até 40 mil. Menos é mais. Então eu vejo na linha até 450 cilindradas. Temos muitas motos interessantes. Ao invés de você já subir pra uma moto de mil. De 650, 700, 800 cilindradas. Pra muitas propostas de uso. Inclusive de uso rodoviário. Ao invés de você dar um salto maior. De uma média alta. Você pode se manter nas baixas cilindradas. Lembrem-se. Baixa cilindrada aqui no Brasil. É até 450 cilindradas. É considerado aqui no Brasil. Baixa cilindrada. Até 450 cilindradas. Passou disso. É média. Média. E aí vão pras altas. E aí sobe tudo. Seguro sobe. Manutenção sobe. Consumo sobe. Peça sobe. Tudo sobe. Manutenção, né? Tudo sobe. Então em muitos casos. A razão é o menos é mais. Então tá fazendo muito sentido no Brasil. As motos até 450. Temos aí linha Triumph. Linha Royal. Linha Bajard. Temos a linha Kawasaki. Olha quanta moto legal que a gente tem. Tem muita coisa boa. Tio Chico tem a BMW também. BMW. Linha 310. Mas aí já é uma coisa bem mais cara. Tá? Manutenção cara. Da mesma forma como Triumph. Mas fica bem mais salgado. Tá bem mais salgado que Triumph. A BMW acabou aquelas promoções que a gente viu ano passado alavancadas pela própria Zontz. Ah, eu esqueci de falar da Zontz, né? A Zontz ano passado foi a maior vendedora de BMW do Brasil. E ainda é caro. Mas são motos boas também pra quem tem dinheiro pra manter a BMW. E aí fechando a linha Zontz, que eu não podia esquecer. 41 cavalos a linha 350. Excelente. Mas, da mesma forma que eu falei que a Triumph é cara, a Zontz também é cara. Não caio na ilusão. Zontz é caro, gente. Com a diferença de não ser premium. Você não tem o mesmo pós-venda de uma Triumph. Não tem. Não tem o mesmo pós-venda da BMW. Que ainda, o pós-venda da BMW é se quebrar a moto em qualquer lugar. Qualquer pane seca ou elétrica. Qualquer a BMW, pelo período de garantia, você tem guincho ilimitado. Qualquer moto BMW. Ainda tem isso. É isso que significa ser premium. Quando você tem uma moto premium... Por isso que quando as pessoas me perguntam, essa moto é premium? Não, não é premium. Porque premium não é só acabamento, gente. Quando se vê uma moto premium, uma marca premium, é o pós-venda. É a moto, é o acabamento e é o pós-venda. Quando você tem um pós-venda diferenciado de uma BMW, de uma Triumph, que ainda eu acho o BMW, um pós-venda muito melhor do que BMW, mas muito melhor. Você entende o que é ser premium. Quando você está em uma Harley Davidson, é premium. Porque você tem também guincho ilimitado. Mesma coisa. Pelo período de garantia de uma Harley, você liga, você tem um sistema lá. Eu já usei uma vez. Você liga para a Harley, quebrou minha moto, manda um guincho para cá. Vai um guincho buscar sua moto. Sem custo. Isso não tem na Zontes. A Zontes é uma marca com produtos bons? Sim. Produtos bem acabados? Olha, garanto a vocês. O acabamento de uma Zontes é melhor do que essas 400 da Triumph. Em alguns pontos da moto, melhor. Ah, mas isso desqualifica? Não, gente. Eu estou falando de alguns pontos. Não é, ah, essa é melhor do que essa. Não, é competitividade. Vocês têm que parar de ficar pensando em time de futebol, galera. Moto não é time de futebol. A gente tem que querer o quebra-pau mesmo. A gente tem que querer concorrência. Competitividade. Só que a Zontes não é premium. E a Zontes é cara. Quem compra uma Zontes 350, saiba que a manutenção é cara. Não é barata. Não é. A moto é boa? É boa. 41 cavalos, galera. Baixa cilindrada. Dá para viajar. Mas não é barata. Então, olha quantas opções nessas motos até 450. Tudo isso que eu falei, menos é mais. Melhor do que pegar uma moto de média alta. Acabei de comprar uma moto nova e já sei o quanto vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas, vida apertada, mais uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu, mentão elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você. Navego nos canais, buscando distração. Cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Só corro que o seu corpo me fala o que fazer. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico das organizações. Se a turma tá pensando em você. Você pode, você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu, mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico das organizações. Se o público tá pensando em você.